Olá pessoal, vamos jogar Epic Seven. Eu já joguei um pouquinho aqui, agora vamos ver aqui. Achei um jogo muito interessante, então dê assim que este jogo é muito bom, um jogo de RPG muito bom e criativo. Vamos começar aqui, por favor. Aqui eu comecei a jogar um pouco, aqui a evocação, você evoca os personagens que você quer. Não sei como é que se chama isso aqui, ó. Esse aqui tem os negócios, tem que comprar com o dinheiro, mas tem uns negócios aí que dá pra você comprar aí do jogo aí, que é esses negócios, essas estrelinhas aí. Aqui em cima você aperta no seu perfil, aqui em cima, pra você editar aí, apoiadores, é pra você ver o negócio, representante, é pra você trocar o personagem do fundo, tá? Como é que troca o personagem do fundo? Põe representante e põe ele aqui, tá? Se você subir de nível aí, você aperta o ESP aqui do lado esquerdo que tá o nível 30, tá vendo? Você sobe de nível nele com esses bichinhos, você tá ligado? Tem uns bichinhos que te ajudam a subir de nível. Eu vou usar a Nero só pra me subir um pouco no nível mais rápido. Só pra você pegar o nível 39. Qualquer hora eu despertar ela vai ser minha main, talvez, talvez, não sei. Quando você desperta, você vai precisar disso aqui, ó. De umas moedas pra você despertar isso, de acordo com o tipo que ele é, tem tipo trevas, tipo planta, tipo fogo, tipo água, essas coisas. Você tem que achar as moedas que tá mandando aqui pra você despertar, tá vendo? Ah, precisa dessa moeda aqui, ó. Runa, no caso. Precisa dessas runas, precisa dessas runas pra você despertar, de acordo com a forma que tá ali. E com o elemento, tá? E tem esse negócio de mago, tanque, essas coisas do meio. Esse aqui é mago, assim, tem ladrão, que é assassino, tem símbolo de cada um. Tem tanque, essas coisas, tá? Você pode ver que tem duas gosmas lá, tem o que é isso. Tem arena, tem batalha, essas coisas. Tá vendo, ó. Tem muitos modos criativos. Mas agora levaria a história pra não ir ver. Eu tô na metade do caminho já, porque eu comecei a jogar ontem um pouco, tá? Aqui em cima você pega as recompensas e as não. Agora vai ter que tomar outro caminho. Tem que ir pra esse lado agora. Como é que você tá mostrando ali a setinha do mapa, tem que ir aqui. Esses daqui são lutadores, tá? Esse símbolo de lutador, esse símbolo de tanque, esse símbolo de ladrão, esse símbolo de tirador, esse símbolo de mago e eu acho que outro de feitiço. Coisa tipo assim. Você vem em equipe, toda vez que você pula. E se eu quero trocar de personagem? Como é que eu troco? Você vem em gerenciar equipe aqui, tá? Aí todos os personagens que você libera, fica aqui, você troca aí. Você aperta o maisinho aqui, você escolhe quem que você quer trocar. Ah, eu quero trocar a madrinha pelo lobo. Vai lá, aperta nessas duas setinhas e troca. No caso, acho que eu vou precisar de... Apoiador são os ajudantes, ou seja, quando depois que seus aliados morrem, você vai ter um apoiador pra ajudar você. Quer dizer que o apoiador, ele ajuda você quando seu aliado morre, tá? Esse lobo aqui é o especial da equipe. Esses três bichos, acho que são deuses, sei lá que eles são. Acho que dá pra você melhorar depois. Eles são especial. Eu quando enchei o negócio lá de almas aqui, tá vendo? Preciso de três almas pra esse. Preciso de seis pra invocar ele, entendeu? Você vai poder invocar no meio do jogo e destruir os inimigos, tá? Se os seus personagens tivessem vida, você vem curar todos aqui e você paga pra curar eles. Mas como mesmo tá tudo com vida recuperada, não dá pra fazer. Mas vamos ter que ir pelo outro caminho aqui. É um jogo muito ótimo, rapaz. Atuou oito. Eu vou pelas histórias porque não vão ver tudo. Você vai arrastando com o teu dedo, tá? Vai falando com os personagens. Eu diria. Não, aquilo estragou. Eu quero acreditar que você quer usar. Gente. Vai, eu. Eu vou ver. Falar lá com a boa tinta. Cadê a Cleury? Eu também queria pegar. Vamos juntar com esse bosta aqui. Como que faz esse batalhão automático? Eu tenho um A lá em cima com duas setinhas. Você aperta o A lá em cima que ele gira lá em cima. Fica girando, tá vendo? Ele fica batalhando automático. E mostra uns quadradinhos aqui em volta. Ó. Essas aqui ajudam aqui a fraqueza. Tá vendo? Fogo, planta, essas coisas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O castor é tipo fogo, então planta não vai dar muito dano, tem que ser arco, é o único de arco que tem o lobo, é da o lobo. Fogo ele é resistente e planta também. O lobo é de água, então vai dar muito dano nele, então... Tchau. Eu não vou perder. Tchau. 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 Você vai me atacar? Tchau. 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 de planta aqui então vou tentar dar um dano nesses não vai fazer nada planta não vai fazer nada em fogo esse burn aqui é o outro ataque vai fortalecer tá a fortalecebilidade para quem não sabe eu vou testar esses ratos depois que esses ratos encargos da hora e tem uns que tem mais especial mas tem eu só tenho especial tem outros que não tem tá o especial dele na realidade muito bem feitos especial né essa aqui cura o time tá por isso que eu arruguei quem é uma das minhas meias por enquanto é essa gosme aqui também vai ser meu meu tô falando que o seu meu os npc vai ser meus mentos não trouxe esses npc do jogo mas as vozes essas coisas é muito da hora que se for mesmo imagina tá foto da gosme no perfil ponto vi com o teste como é que fica tem uma hora que você tem que esperar alguns turnos para usar habilidade cuidado com isso tem algumas habilidades só pode usar depois que esperar dois turnos três turnos três vezes senão não dá para você usar e essa menina aí é tudo é o meninas são meninos parece sentar a mão no negoção virou inimigo agora eu estou todo mundo egípcio só aquela lá de machado né é engraçado que a menina está de roupa aberta no meio do deserto uma roupa fechada no meio do deserto não usei no personagem errado que eu de planta Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? Morreu, dá-me, não é? Uh! Já precisa de menino, não. Por que não pode atacar aquela outra? Porque é muito fofo. Cadê o Lobo? Eu não vou perder. Eu vou silenciar. Nossa, olha o especial da bruxa. Nossa, mano, você matou. Marita. Você vai me atacar? Filha de fogo, não vai sentir muito, mas vou tentar avançar veneno. Não, não. Eu não vou perder. 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 Você vai me atacar? Vou acabar perdendo. Mas cadê o Lobo? Então, né? Não! Eu não vou perder. Eu vou perder. Eu não vou perder. Então, né? Eu não vou perder. Mas perdeu essa. Mas vai lutar de novo. Eu vou tirar. Não dá, tem que tecer Como é que consegue ela mesmo? Acho que dá pra despertar o de fogo Dá pra despertar o de fogo Peraí